Essa é uma dúvida teórica da diferença entre lei dos cossenos e regra do paralelogramo. Para a turma de medicina, frente 2 de física. A soma, vetor S, é o vetor A mais o vetor B. Então, para fazer pela regra do paralelogramo, eu tenho o vetor A e o vetor B com a origem em comum. E o ângulo θ é o ângulo entre os vetores. Eu vou pegar o vetor B e vou copiar ele aqui em cima, o vetor A eu vou copiar ele aqui. Então, eu posso falar aqui B mais A ou A mais B. De qualquer forma, eu saí desse ponto e cheguei até esse ponto. Então, o vetor S, vai ser a diagonal do paralelogramo, a diagonal que corta o vetor θ. E aí, a fórmula vai ficar com o mais cosseno θ. Se eu for fazer pela lei dos cossenos, a lei dos cossenos sempre vale para triângulos. Então, eu vou desenhar só o triângulo. Só o triângulo de baixo, no caso, mas poderia ser o de cima. Então, B mais A, que é igual a A mais B, é a mesma coisa que sair desse ponto e chegar, então, a esse ponto que vai ser o vetor soma. E aí, com o ângulo do triângulo, vai ser a lei dos cossenos, ângulo cosseno α e com menos na fórmula. Por quê? Se eu pegar o paralelogramo e olhar aqui esse θ, aqui eu tenho uma horizontal, então, esse θ, que é o ângulo entre a horizontal e o vetor A, também aparece aqui. E esse triângulo é igual ao triângulo de baixo. Então, o ângulo α é o ângulo suplementar de θ. Ou seja, θ mais α fazem 180 graus. E aí, se a gente lembrar do círculo trigonométrico, quando um cara está no primeiro quadrante, o outro vai estar negativo no segundo quadrante. Então, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, onde a gente escreve menos cosseno de α para a lei dos cossenos, a gente vai escrever mais cosseno de θ para a regra do paralelogramo. Muito obrigado!